E aí pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e este é mais um dos nossos vídeos temáticos de segunda-feira e agora o tema são as minisséries. E nesta minissérie eu decidi trazer, neste vídeo eu decidi trazer uma minissérie que traz um material que não é Marvel, que não é DC, que tem um crossover bem maluco que na verdade não chega a ser também nenhuma novidade assim, entendeu? Eu não lembro se quando essa minissérie foi publicado os três personagens principais dela era novidade eles se encontrarem, mas pelo menos dois deles não eram, né? Porque nós temos aqui a minissérie Aliens versus Predador versus Exterminador do Futuro. Foi uma minissérie em duas edições, né? Essa é a parte 2 de 2 e esta é a parte 1, né? Publicada aqui, né? Os personagens pertenciam a Dark Horse Comics, foi publicada aqui no Brasil pela Mythos Editora, formatinho bem normal, aquela lombadinha de grampos de grampos. Vamos ver se eu descubro aqui em que ano essas maravilhas foram publicadas. Eu não me recordo, vamos procurar aqui um expedientezinho para ver. Ó, vamos ver. Vamos ver. Aparentemente foi em meados dos anos 2000, né? Aparentemente foi isso, em meados dos anos 2000, mas eu não estou encontrando uma informação mais precisa na publicação para nos ajudar, mas aparentemente foi isso. Aparentemente foi em meados dos anos 2000, é um material cuja história é do Mark Schultz, desenhos do Mel Rubin e a arte final do Christopher Lee. E, cara, o que nós temos aqui é um material muito louco. É um material que acabou me agradando pelo nonsense. Acabou me agradando pela doideira. Primeiro, por ter três personagens que, se você tirar a exceção do Alien e do Predador, que são os dois que eu estava comentando que não é novidade, principalmente hoje em dia um crossover entre os dois, né, se você tirar essa questão de que eles já tinham até se encontrado, eu acho, em outras publicações, não são três personagens que você não imaginaria juntos, eu digo os três, né? Nós temos o Predador, que está junto do Alien e que ainda está junto do Exterminador do Futuro. É uma miscelânea de personagens se encontrando. E também tem uma outra questão aqui. O título é Alien vs Predador vs Exterminador do Futuro. Mas, se a gente for bem honesto, o título deveria ser Predador vs Exterminador e o Alien se ferrando junto. Devia ser assim. Porque ninguém está contra o Alien e, ao mesmo tempo, todo mundo está contra o Alien e ninguém se importa. A função do Alien aqui nesta aventura é literalmente matar quantos puder e morrer. Na verdade, a maior contribuição que ele pode dar é morrendo, porque é o sangue dele que faz diferença. é ou não é muito louco? Se você ainda não teve a oportunidade de ler essa história, não tenho ideia sobre republicações nem nada assim, então, eu vou evitar te dar, como eu sempre faço, qualquer spoiler, eu não quero contar muito da história. Mas, eu preciso dizer que é basicamente isso. A função do Alien aqui é morrer. Num resumo muito rápido, os Exterminadores do Futuro, como sempre, tem como plano a aniquilação da humanidade e o domínio nesse meio nesse universo compartilhado deles em que todos vivem juntos, até dei uma patinada aqui agora, eles acabam topando com os predadores. os humanos, é claro, eu não citei, mas é óbvio que vai ter envolvimento dos humanos na história, é óbvio que não vão ser só esses. Os humanos também estão tentando acabar com os Exterminadores do Futuro, acabar com os planos da Skynet, e em meio a isso, os predadores também estão fazendo o que eles fazem de melhor, o que a gente sabe que é o que eles curtem fazer, que é ficar se metendo em briga e caçando, presos por aí. Aqui, inclusive, este é um Exterminador do Futuro, um Android mega avançado, mega poderoso, que como vocês podem ver, pegou um predador e já era. Esse predador aí não conseguiu fazer grandes coisas, né? Se ferrou bonito na mão desse cara, porque o cara era um brutamontes. Como você pode ver, ele faz o que pode, mas não... Pra conseguir realmente alguma coisa, ele teria que precisar de um milagre, porque esse Exterminador aqui é mega fodão, amigos. Olha aí, ó. arranca o braço do cara fora. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas e os aliens? Pois é. Os aliens estão aqui, não estão de lado nenhum, estão um pouco ligando para o que acontece. Eu diria que é uma história onde, com exceção dos humanos, que estão sempre metidos nas tretas, né? E de maneira direta ou indireta, são sempre os causadores das tretas, os inspiradores das tretas, tá todo mundo só fazendo absolutamente o que sabe fazer e o que gosta de fazer, né? Os predadores estão caçando os seus alvos tão, né, tão cobiçados, suas presas, o que é importante para eles. Os aliens só estão querendo se reproduzir e se espalhar. E os exterminadores querem dominar a galáxia e dominar a vida humana e substituir pela vida robótica. É basicamente isso. Tem um colorido que não chega a ser ruim, cara, mas com muito tom de verde que, num dado momento, acaba cansando, incomodando. Essa daqui é a Ripley, tá? Caso alguém esteja se perguntando. Ela vai parar lá no meio de uma nave dos predadores e eles fazem lá um... Ficam meio amiguinho dela, né? Vamos resumir bem assim. Ficam meio parça dela e acabam... Porque ela tá envolvida, tá? Na luta contra o disseminador do futuro. E... E acabam meio que se tornando irmãos de armas dela. Nessas coisas que só acontecem nesses crossovers. Eu tô sempre falando aqui, né? Que crossovers sofrem por ter roteiros muito rasos. Nesse caso aqui, o roteiro até que não é tão raso, cara. O roteiro é muito doido. O roteiro é tão maluco e ele parte de uma premissa tão doida que ele acaba não tendo tempo de ser raso porque não dá. Você tá ainda tentando entender a confusão de como os exterminadores foram se meter com os predadores e os aliens. Até esse momento nem tinham dado as caras. Agora é que eles vão dar, ó. E aí você fica... Você chega a ficar sensibilizado pelos aliens. A função deles aqui é ser bucha de canhão. Dilma, tem até folha solta, ó. A função deles aqui é de tal maneira ser bucha de canhão. Como eu disse, eles estão aqui pra morrer. Basicamente, eles estão aqui pra morrer. Eles... É paradoxal se por um lado eles são fundamentais pra que os mocinhos, os predadores e os humanos consigam deter a ameaça dos super cibórgios da Skynet, dos super exterminadores. Por outro lado, eles estão lá só pra ser bucha de canhão. Só pra ser mortos. Eles só conseguem ser úteis se eles morrerem. E todo mundo mata os caras sem nenhuma piedade. É aquela história de os fins justificam os meios e neste caso justificam o mesmo. E aí a mulher ataca um super cibórgio destruidor com uma faquinha. Me poupe, né, gente? A Ripley também me socou. Mas no final das contas, amigos, o saldo é positivo. Porque como eu disse, a história é tão louca. A ideia de colocar todo mundo junto, de tentar manter uma coerência dos planos da Skynet, de ter uma razão pros aliens estar ali no meio, de ter uma razão pros predadores ter se metido a besta com os exterminadores, os humanos metidos no meio da treta como sempre tentando sobreviver, uma união improvável entre os predadores e a Ripley, né, que ficou amiguinha deles. O bagulho é tão louco, é tão randômico, que você acaba se divertindo e você, numa primeira leitura, até consegue, sem muito esforço, esquecer as bobagens, né, as idiotices do roteiro, né. E eu acho que no final, né, de tudo, né, tudo resumido, se uma história consegue te divertir de alguma maneira, então ela cumpriu o seu papel. E a minissérie Aliens vs Predador, toda vez que eu li, sempre conseguiu esse intento, sempre conseguiu me divertir. Por isso, eu ainda recomendo. Aliás, Aliens vs Predador, não, a minissérie Alien vs Predador vs Terminador do Futuro. Sempre conseguiu me divertir e eu recomendo. Se você encontrar por aí, quiser dar uma lidinha, passar aí uma meia horinha se divertindo e no meio de uma salada de fruta de ficção científica, essa é a deixa. E se você gostou desse vídeo, deixa like. Tchau. Tchau.